Quem que é essa garota? Gente, o que é isso? Mãe, por que ela tá andando assim, perto da gente? O que você tá fazendo aqui? Vai embora! A gente tá filmando aqui porque a gente tava chegando assim, entrando no condomínio e aí a gente viu uma pessoa estranha, né, pai? Eu tô achando que é a Vandinha, ele falou que não sabe se é e não sei o que. Aí, porque ele não acredita na gente, né? Mas enfim, aí ele retornou agora pra gente poder ver quem que é a campanha. Não tô vendo nada aqui, não. Pai, aquela bicicleta ali não é minha, não? Mãe, aquela bicicleta ali não é minha? É minha, pai, que tem um milhão de bicicletas, tá igual... Não, olha ali, pai. É a Vandinha, gente. Vai rápido, pai. Vai rápido, você não tá vendo que ela tá olhando estranha? Ela parece a Vandinha do filme, gente. Vai, pai. Manda ela devolver a bike, mãe. Ela não pisca. Não, não fala com ela, não fala com ela. Manda ela devolver a bike, devolve a bike. A gente tem que ver se é sua também, né, Lohan? É minha? Você não quis ficar andando devagar do lado dela? Não quis ficar andando devagar do lado dela? Tá bom, então volta pra casa rápido que eu quero ver se é minha. Olha só, na loja que eu comprei essa bicicleta pra você, tinha um bilhão de bicicleta igual essa, Lohan. Tá bom, então vamos pra casa que eu quero ver se é minha, tá faltando. Vamos pra casa. Mas agora, parecia ser a mesma menina daquele dia, não? Parece? Ela parece ser a Vandinha mesmo do filme. Eu tô com medo dela, hein? Eu não sei, é porque eu não vi. A febre tá tão grande assim, tipo assim, gente vestida de Vandinha. Tá, eu não sei. Eu quero que você vá pra casa agora pra ver se aquela bicicleta é minha ou não é. Vamos pra casa, eu tenho certeza que não é sua. Eu tenho certeza que não é sua. Pois eu tenho certeza que é. Eu tenho um milhão de bicicleta igual essa, Lohan. Se uma coisa só sumir e você ver, você não sabe o que é seu, o que não é. Mas bicicleta não tem como ver, Lohan. Não tinha nenhum adesivo, não tinha gato. Eu lembro daquele dia que eu ia entrar num carro que não era o meu? Porque era igual, entendeu? E aí? Tava falando de bicicleta? E agora? Ô! Eu falei que a bicicleta era minha. Juro, e agora? Juro, tá faltando de verdade. Olha, gente, tá faltando de bicicleta. É incrível. Todo vídeo é a mesma coisa. Eles não me ouvem, eles não acreditam em mim. Sempre tem que acontecer alguma coisa pra eles acreditarem. Você andou de bicicleta e deixou a história? Ai, pai, eu já fiz isso alguma vez. E agora, Juro? A gente vai fazer o quê? Não, eu vou ter que ir atrás, gente. Eu vou ter que ir atrás. Eu vou ter que voltar lá e pedir a bicicleta a ela. Não, você vai na segurança. Você falou, ó, tem uma menina que tá vestida de vandinha num condomínio, querendo assustar a gente. E pegou a nossa bicicleta. Eu penso que a segurança vai acreditar nessa história. Eu vou lá, eu vou. Mas quem vai acreditar nisso, Lohani? Quem vai acreditar nisso? Ninguém. Eu vou lá. Eu vou lá e pego a nossa bicicleta. Tá, e você sabe que essa garota é maluca? Mas se for ou não for, eu vou pegar a bicicleta, gente. Porque se é uma pessoa normal, você usaria a roupa da vandinha, mãe? Não. Tem que ser uma pessoa mal pra fazer isso, né? Que é se disfarçar. É verdade. Eu vou lá, eu vou lá, eu pego, a gente tem a máscara. É que nem quem anda usando a, sei lá, os caras que usam a roupa do pânico pra fazer coisa ruim. Entendeu? E usam uma máscara pra poder se disfarçar. Mas eu tenho a máscara. Ela tá usando a máscara da vandinha. Não, mas com o próprio rosto dela, né? Ela tá se fingindo que é a vandinha pra assustar a gente. Então, talvez por ela ser parecida, ela tá fazendo isso. Só que uma coisa é ela ficar lá, outra coisa é ela pegar a coisa aqui, né? Tá lá o P, gente. Ela tá parecendo. Não, isso eu não vou mentar. Falando. É, a gente só viu ela na rua, meu mãe. Calma. Oi, gente. E aí, como é que explica isso? Ué? Quando a gente entrou, não tava. Ela veio aqui e deixou a bicicleta. Cara, isso é uma afronta, uma salva de respeito. Sério? Essa garota tá querendo deixar a gente na água? Será que ela tá por aqui por perto ainda, Júlia? Meu Deus. Deixou, ainda deixou no meio do caminho, né? Tipo assim. Júlia, eu já tô ficando preocupada. Será que ela existe de verdade? É, você tá achando o quê, mãe? Ah, eu já tô meia preocupada. Ah, bizarro, bizarro. Bizarro. Não, Júlia. Como assim, Júlia? É digital. Tenho certeza que você não esqueceu aqui a bicicleta. Gente, que bizarro. Que bizarro. Na sua, minha irmã, né? Ah, tá ali. Olha isso. Olha isso. Fazendo o quê? Eu vou ter que comprar... Segura ali, filho. Agora eu vou ter que comprar cadeado e prender a bicicleta aqui dentro da minha casa. Não, Júlia. Não. Não. Agora, pra que ela tava arrastando a bicicleta? Não, deve ser pra afrontar, né? Ou ela não sabe andar também, né? Pô, uma pessoa não sabe andar de bicicleta? Qualquer um sabe andar de bicicleta. Como assim, a gente aprende quando é criança? Ah, que bom. Só que a gente não tá tendo paz, né, Júlio? Você não recuperou, não. Ela é tão afrontosa que ela veio e deixou ali na porta. De casa. No portão de casa. É, mas isso é uma afronta, né, Júlio? Ela pegou e devolve na hora que ela quer e ela faz o que ela quer. Vamos deixar a roupa mais nervosa. Ela tá dando sinais. Você não vai me deixar mais nervosa, pô, que você não vai me deixar mais nervosa. Você já tem uma... Pô, pai, não faz sentido, pai. Eu amo a gente, pai, Júlia. Eu não sei. Eu vou pegar o bar, eu vou se acalmar e... Sei lá. Já resolveu. Eu vou mandar a recada pra você. Resolveu pra você, né, amor? É, ele falou que recuperou a bicicleta. Foi ele que foi lá pegar? Resolveu pra você. Eu vou mandar a recada pra senhora. Fala que tem uma doida vestida de vandinha. Que tá querendo botar medo, né? A pessoa se vestir de vandia pra enganar os outros. Eu nunca vi isso. Nem eu. Muito menos eu. Então, é. Assim, minha não tá colocando medo, não. Ela tá querendo medo. Ah, tá. Tá, não. Eu ia lá pegar dela. Se ela é maluca, eu ia dar de maluco mais ainda. Eu ia puxar, ia sair correndo, entendeu? Mas a bicicleta é nossa, eu tenho certeza. Ô, gente, eu vou subir. Eu vou dormir, não vou ficar... Já me deu dor de cabeça esse negócio todo. Porque eu falei... Não, eu não quero. Eu falei que ela entrou em casa. Ninguém acredita em mim. Nunca adianta. É sempre assim. Ninguém nunca acredita. Eu falo. O que aconteceu é o filme. Eles vêm. Eles vêm e não querem ver. Ai, para de mentir, não sei o quê. Sempre assim, enfim, gente. Vou fechar isso aqui porque não tava aberto desse jeito, né? O que é que você tá fazendo aqui? Vai embora! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, só. Você não vai ter uma visita ao cemitério. Sai da... Sai! Para! Sai! Pai! Gente! Mãe, ela tá aqui. Ela tá na minha casa. Ela tá no quarto. Sobe agora no quarto. Vai agora no quarto. Não tem quem. Vai agora, pai! Cadê você? Cadê? Quem é o Rainer? Ela saiu. E ela quem? Ela lindinha, pai. Ah, o Rainer, isso dia tá chato, Rainer. Eu entrei no quarto. Aí ela fechou a porta. Ela falou com um crânio. Com o quê? Com um crânio. Ah, pelo amor de Deus, o Rainer. Ela não conseguiu ficar comigo. Eu falei... Tá acreditando nisso, Laura? Eu não consegui falar. Eu tô assustada. Eu não consegui falar porque eu fiquei com muito medo. Ela falou assim, olha só o que eu trouxe. Da última visita que eu fui no cemitério. Ah, pelo amor de Deus. Se for, ela tá passando todos os limites. Se for, você mentindo também, Lohane. Ela tava com um crânio. E agora, gente? Mas a gente entrou aqui agora. Não tem ninguém, Lohane. Eu tô falando de sério. Cadê ela? Ei, pai. Tá aqui no banheiro, escondida. Não, não. Ela não tá aqui. Ué? Tá. Nem deu tempo de tomar banho. Vamos... Isso tá a primeira coisa, Lohane. Vamos deitar lá no nosso quarto, velho. Isso aí foi depois que você começou a ligar dos três horas da manhã, palhaço. Aí começou a ver coisa. É, eu também acho, entendeu? Vem. Eu também acho que... Mas vamos lá, vamos lá. Vamos dormir comigo. Pai. Pai, pai, pai. Oi? É sério. O que que é sério, Lohane? Ela tava aqui no meu quarto. Então, eu acho melhor a gente trancar a porta do quarto. Porque ela pode tirar as coisas de algum lugar do quarto. E eu vou dormir com vocês. Tá bom, mãe. Pode dormir. Assim, eu acho que... Não, mãe? Isso aí, meu. Mas tudo bem. Fica ligando pra esses números, filho. Ligando pra carasso, não sei quem. Mas não sei quem. Fica pesquisando essas coisas na internet. Não é legal, mãe. Entendeu? Fica pesquisando, meu. Fica dando Google lá. Número de não sei quem. Número de não sei quem. Vai ser isso que vai trazer pra você. Vai deixar o número. Mas tudo bem. Diga a luz aí que vai. Vai fazer o quê? Não tem jeito, né? Isso vocês nunca acreditam, pai. Como assim nunca acredito, Lohane? Vai, presta atenção. Tô prestando atenção. Ela estava com um crânio na mão. Um crânio? Um viagem. Um humano, mãe. Um crânio humano. Uhum. Humano. Que bizarro. E ela falou assim, isso foi da última vez que eu fui no cemitério. Tá, enfim. Vamos dormir. A gente vai dormir com a luz acesa. Pra você... Não, vamos dormir assim. Já tá tarde. O que que tem, mula? Eu vou ligar o ar mais forte. Mas eu não consigo dormir de blusa de mão, meu. Eu não vou trocar de roupa, não. Eu também não vou, não. Tô tão cansado com essa história que também não vou, não. Eu vou deixar aqui filmando e a gente vai dormir com a luz acesa pra você ficar tranquila. Tá, Lohane? Ninguém acredita. É incrível, gente. Não dá nem pra acreditar. Ah, mas tu acha que é fácil acreditar nisso? Não é, né? Eu tô falando. Ela tava primeiro no cinema. Aí também, no outro dia ela tava no cinema e ninguém acredita em mim. Aí eu falo. Ela estava no meu quarto. E de novo, ninguém acredita em mim. É incrível. Incrível. Fica pesquisando. Qual o número de não sei quem. Número de penuais. Fica pesquisando. Sempre assim. Sempre. Mas deixa eu dormir. Bora pra um Deus, gente. Vou ter que dormir de um acesa no cara de você. Bora pra um Deus. andevanusia. Bora pra um Deus. Uniliásito. Super. Eenheim. 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 Obrigado.